Fala aí galera, aqui quem fala é o GG Então né gente, eu demorei um pouco pra gravar vídeo pra vocês, essas coisas Então, o problema é que eu esqueci, a minha neta tava meio que bugada e meu canal bugou Eu tive que parar um pouco, mas gente, eu voltei Hoje eu não tô aqui com o Naruto, por causa que eu tô na minha casa E ele tá na dele, e eu dormia, e eu ficava na casa dele, enquanto a gente tava gravando, né gente Então, hoje eu vou mostrar pra vocês essa nova versão aqui do Minecraft 0.14.0 Eu já atualizei, eu recomendo vocês baixarem, é muito bom E, gente, nela dá pra colocar armadura no criativo, é muito legal E hoje eu vou pro Nether Não tem, eu queria uma versão que ainda desse pra invocar o Wither Eu iria postar pra vocês matando o Wither Tá? Então, eu vou pro Nether Eu só vou dar uma travada pra colocar no sobrevivente Sobrevivente, e eu volto pra galera Voltei aí galera, eu travei duas vezes Por causa que, sem querer eu trisquei duas vezes Ah, e dá nessa versão daqui, se você deixar os itens aqui, ó Onde eu tô trisquei, salva, não é igual naquelas que ele desaparece Salva armadura e tudo mais Tá, eu vou entrar lá Você já pode colocar um pack de flash aqui, né Tem ghast, essas coisas que ficam voando aí Então tá galera, eu vou entrar lá no Nether Hum, vou encantar meus itens Cheguei aqui no Nether Pior, que eu nasci numa coisa tão noob Que merda Será que... Galera Acho que eu vou ter que voltar E... Vou ter que voltar aqui E trevar de novo Só colocar... Pegar bloco Que eu esqueci, tá Então... E aí galera Voltei Esqueci de pegar bloco Eu tive que tirar a poção de balançar Então tá, vou Agora eu vou Deixa eu ver se tá no... Dificuldade Colocar minha mão aqui Espero que não apareça em ghast Bem na hora Que eu tiver indo pra ilha, né Eu vou Primeiro vou Pra lá galera Pra aqui, ó Tô com medo de cair É que eu tenho muito medo do... Do Nether, gente Um voice muito grande É tudo escuro lá embaixo Sabe, mano? Espero que... Se eu queria... Esquece como pegar Um... 99 Eu já tenho glowstone Só que eu não preciso Não, mas... Além disso Eu vou pegar um pouco Se eu quero Uh, sorte Eu gosto Glowstone Pena que não dá XP Então tá Eu vou lá pra cima Ele matar um ghast Eu vou ter que fazer um bloco pra cá E continuar Eita Não vou ter bloco suficiente Será que vai dar? Será que vai dar? Dá Dá Cheguei Tem um pigme zombie ali Tá cheio de pigme zombie Quer saber? Quer saber? Eu vou ficar bem Cadê os outros? Vem aqui me atacar Vem Pode vir Vem tentar Vem tentar Tentar Pena que eu não peguei Pena que eu não peguei Não bate ainda E eu não sei porque o lugar que a gente mais encontra É... Cogumelo Desse tipo É aqui no Nether Gente Não sei né Era pra encontrar aquele bioma Quanto Hum... Pigme zombie pequeno Dá trabalho Não dá não Ok Pena... Porque... Eu não sei porque ele foi Eu não tô me atacando galera Eu bati naquele pigme zombie E aqui esse daqui Devia me atacar Só que ele não veio na minha direção Será que eu não ia dar de máximo? Eu só... Eu vou pegar um pouco Guest Sabia Sabia Matei gente Meu arco não tava encantado Nossa Eu odeio Guest Mas ainda bem Tô primeiro também Ah não De novo não Isso não pode estar acontecendo Isso não pode estar acontecendo gente Como assim? Tem outro Guest aqui Tô com pouca vida Comer golden apple Tá Agora pode vir Pode vir Que eu tô aqui preparado pra Caceta Merda Eu não sei onde ele trata Mata logo alguma coisa Eu vou travar aqui Tá? E aí galera Eu travei Por causa que meio que bugou Aqui Foi ele falar uma coisa E Matei o Guest Infelizmente Matei o Guest Melhor que nada Quero matar aquele Cubo de Magna Ali Eles me irritam Vem aqui na minha direção Vem Não tá com a espada encantada aqui Socorro Sai daqui Sai daqui Pena que ele se transforma Isso é irritante Isso é irritante Nossa Tem os pequenininhos Como? Tem slime? Eles atacam Como assim? Eu odeio Quando eles se multiplicam É muito chato Galera Só acho que eu trouxe Golden apple Tomar minha poção De pulo É a única que eu tenho E é pulo dois Cara Quero terminar esse vídeo Aqui Empurrando aquilo Bem ali Só que não Galera Se desse pra invocar o item Nessa versão Seria muito legal Muito legal Então galera Vou travar aqui de novo Vou arrumar E aí galera Voltei né Vocês sabem Note bugada Tudo mais E eu quero saber De onde tá vindo Esse guest Com essa vozinha No perto dele Ihihihihihihi Dizia ter encantado Minha espada Mas Mais rápido Os modos Tá vindo ali Que eu sei Como aí Me atinge Pelo amor de Deus Nada de interessante Me diz que eu matei Matei não Olha ele Matei E te mata Eu matei Mata de arqueflex mesmo Pode vir Matei Também não Já tirei com arqueflex Por isso que matei o vídeo Eu acho que é assim Vai ficar por aqui o vídeo Se vocês gostaram Dá um clique no gostei Da apoio pra mim, por favor Então agora o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Dessa nova versão do Minecraft Dessa nova série Que pelo menos eu postei Quase pela primeira vez Então agora eu fui Tchau